Galera Porroseira Atenção senhoras e senhores O Gordi chegou Ela quando chega pra dançar Ela estremece o coração Ela envolvente Ela sepa quente e vem dançar porró E todo mundo para pra olhar Ela vem dançando sem parar Ela envolvente Ela sepa quente e vem dançar porró Mas se galera porroseira Uou, galera porroseira Vem dançar Mas se galera porroseira Uou, galera porroseira Vem dançar Mas se galera porroseira Uou, galera porroseira udonção Mas se galera porroseira Uou, galera Porroseira Vem dançar Ela quando chega pra dançar Ela estremece o coração Ela envolvente Ela chupa quente e vem dançar o forró Todo mundo para pra olhar Ela vem dançando sem parar Ela envolvente Ela chupa quente e vem dançar o forró Mas se galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Vem dançar Mas se galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Vem dançar Mas se galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Bora, brito! Mas se galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Vem dançar Uh-oh, galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Vem dançar Uh-oh, galera forroceira Vem dançar Mas se galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Vem dançar Vem dançar Vem dançar Uh-oh, galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Uh-oh, galera forroceira Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu vivo Até acabar o dinheiro E aqui tá bom Aqui tá bom demais Vamos, que vamos, que vamos, que vão Cerveja, mulher demais Aqui tá bom Tonta boa, tonta paz Mulher bem que tem dinheiro Cantando, falando, cantou-me O que é que eu quero mais Ha! Zata no Fizem Aciclado Oh, rei Salou, Lúcia, faixa o braço E tô de forró, em forró Cugindo panta cubana Qual é o tonta, bebedeira Mulher, ela que manda Elas na frente, eu atrás Volta, com a puta mão Zatão tá mais gritando Tira, ô, tira, tira o pé do chão Aqui tá bom Aqui tá bom demais Vamos, que vamos, que vamos, que vamos Cerveja, mulher demais Aqui tá bom Tonta boa, tonta paz Mulher bem que tem dinheiro Cantando, falando, meu nome O que é que eu quero mais Sou maluco, com o forró Olha, eu nunca vim do sol E quando eu tô, tô desmantelando Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu vivo Até acabar o dinheiro E aqui tá bom Aqui tá bom demais Vamos, que vamos, que vamos, que vamos Cerveja, mulher demais Aqui tá bom Tonta boa, tonta paz Mulher tem que ter dinheiro Cantando, falando, meu nome O que é que eu quero mais Aqui tá bom Aqui tá bom demais Vamos, que vamos, que vamos, que vamos Cerveja, mulher demais Aqui tá bom Tonta boa, tonta paz Mulher tem que ter dinheiro Eu tô falando o meu nome, o que é que eu quero mais Quem dança é ela Alô, meus forrozeiros, vem a cair no forró Vem dançar a noite toda lavada, é uma só Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Me mexe em seu corpo e bota no braçado de Alô, meus forrozeiros, vem a cair no forró Vem dançar a noite toda lavada, é uma só Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Me mexe em seu corpo e bota no braçado de Bota no braçado de Bota no braçado de Bota no braçado de Menina forrozeira, vem dançar e Bota no braçado de Bota no braçado de Bota no braçado de Menina forrozeira, vem dançar e Bota no braçado de Bota no braçado de Bota no braçado de Menina forrozeira, vem dançar e Bota no braçado de Bota no braçado de Alô, meus forrozeiros, vinha cair no forró Vem dançar na noite, toda lavada é uma só Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Me mexe em sinto corpo e bota no braçado de Alô, meus forrozeiros, vinha cair no forró Vem dançar na noite, toda lavada é uma só Galera forrozeira, vem dançar e vem curtir Me mexe em sinto corpo e bota no braçado de Bota no braçado de Mãe na forró se não sair Botando pra sacudir Esse é o meu forró do interior Forró da capa da peste, capa do nosso cizinho E na cidade de outro de paredão A novinha bombossuda e a citação tem no chão No terrinho, forró a noite inteira A galera deve dançar, chega a levantar a pudeira A novinha se brigada com cerveja Passarada, muito louca, gargava na pudeira Vai, vai, recitando, manda cheira Chega a levantar a pudeira Vai, vai, recitando, manda cheira Chega a levantar a pudeira Esse é o meu forró do interior Forró da capa da peste, capa do nosso cizinho E na cidade de outro de paredão A novinha bombossuda e a citação tem no chão O terrinho é forró da noite inteira A galera deve dançar, chega a levantar a pudeira E as novinhas se brigada com cerveja Passarada, muito louca, gargava na pudeira Vai, vai, recitando, manda cheira Vai, vai, recitando, manda cheira Chega a levantar a pudeira Vai, vai, recitando, manda cheira Vai, vai, recitando, manda cheira Chega a levantar a pudeira Vai, vai, recitando, manda cheira Vai, vai, recitando, manda cheira Vai, vai, recitando, manda cheira Fim 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 Vai, vai, está no meu casero Vai, vai, está no meu casero Vai, vai, está no meu casero Vai, 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 está no meu casero Vai, 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 está no meu casero Vem Morena, vem pra cá Quando ela chega no forró e começa a dançar Toma uma e vira o cor e já começa a grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Toma uma e vira o cor e já começa a grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Toma uma e vira o cor e já começa a grosar Quando ela chega no forró e começa a dançar Toma uma e vira o cor e já começa a grosar Oh, grosa, oh, grosa, oh, grosa, grosa Sem parar Oh, grosa, oh, grosa, oh, grosa, grosa Oh, grosa, oh, grosa, grosa Sem parar Quando ela chega no forró Começa a dançar Toma uma e vira o pó E já começa a grosa Quando ela chega no forró Começa a dançar Toma uma e vira o pó E já começa a grosa Oh, grosa, oh, grosa, oh, grosa, grosa, grosa Oh, grosa, oh, grosa, grosa Sem parar Oh, grosa, oh, grosa, grosa, grosa Oh, grosa, oh, grosa, grosa Sem parar Quando ela chega no forró E começa a grosa Toma uma e vira o pó E já começa a dançar Quando ela chega no forró e começa a dançar, toma um ar e no colo e já começa a grosar. Oh, grosar, oh, grosar, oh, grosar, 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 grosar. Quem dança é ela. Chega mais uma assim. Isso é a esquina quarta pra você gostar. Nossa, aê. E dança uma piseira mais sem, chupa lá para de forró, fazer o melhor do piseiro. Faça uma piseira mais sem, chupa lá para de forró, fazer o melhor do piseiro. Quando a gente chega no forró, fazer aquele forró, a mulherada se agita. E dança uma piseira mais sem, a sequa viajita. Dança uma piseira mais sem, quando a gente paga, faz até matar a mulher bonita. Quarenta graus, quarenta graus, quarenta graus, a verdadeira pancada de forró. Quarenta graus, quarenta graus, e a galera dança chega a dar um pó. Quarenta graus, quarenta graus, a verdadeira pancada de forró. E dança uma piseira mais sem, chupa lá para de forró, fazer o melhor do piseiro. Faça uma piseira mais sem, chupa lá para de forró, fazer o melhor do piseiro. E dança uma piseira mais sem, chupa lá para de forró, fazer o melhor do piseiro. Quarenta graus, quarenta graus, e a galera dança chega a dar um pó. Quando ela entrou em salão Eu parei pra ver então Seu xingale me confusou Seu me enganou sem olhar O salão eu perguntei Ela começou a declarar Agora que eu encontrei Ela começou a dançar Quando ela entrou em salão Eu parei pra ver então Seu xingale me confusou Seu me enganou sem olhar O salão eu perguntei Ela começou a declarar Agora que eu encontrei Ela começou a dançar A dançar, levantar A dançar, levantar A dançar, levantar Essa é bolomês, essa é bolomês Quando ela entrou no salão, eu parei pra venta Seu olhar, no salão eu perguntei Ela começou a declarar, agora que me encontrei Ela começou a dançar, quando ela entrou no salão Eu parei pra venta, sozinha ela me começou Seu melhor, no salão eu perguntei Ela começou a declarar, agora que me encontrei Ela começou a dançar, a dançar, demorar, a dançar Demora, a dançar, demora, a dançar MES e bolam, MES e bolam, MES e bolam Vamos sair lá Essa é quarenta graus Agora mais uma Sucessão Em nome de perfeição bronze Essa é quarenta graus Só rolou um beijo Um beijo e já voltou o coral Escute aqui meu amor E pago isso de uma vez E eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada A caroa é meu carro Esse meu é comendo de jaraque Esse corpo encantado Esse apego é do mato Por isso menina você tá aqui O caboclinho é assim Um parcerim, um parcerim Ah, 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 ah O caboclinho é assim Um parcerim, um parcerim Ah, 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 ah O caboclinho é assim Um parcerim, um parcerim Ah, 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 ah O caboclinho é assim Um parcerim, um parcerim Ah, 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 ah Só rolou um beijo, uma vez e já voltou, olha Escute aqui, meu amor Parou isso de uma vez e eu não vou Você já me manjou Esse rio da minha estrada, na minha rua, meu carro Esse mesmo é com medo de jarabe Esse outro encantado, meu chamego é do malo Por isso menina, você tá aqui Um caboclinho assim, um pazarinho, um pazarinho Ah, 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 ah Um caboclinho assim, um pazarinho, um pazarinho Ah, 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 ah Um caboclinho assim, um pazarinho, um pazarinho Ah, 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 ah Um caboclinho assim, um pazarinho, um pazarinho Ah, 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 ah Um caboclinho assim, um pazarinho, um pazarinho Ah, 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 ah Um caboclinho assim, um pazarinho, um pazarinho Ah, 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 ah O caboclinho é assim, não fazerei, não fazerei Ah, 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 ah O caboclinho é assim, não fazerei, não fazerei Ah, 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 ah O caboclinho é assim, não fazerei, não fazerei Nunca pôr que é assim No parceiro, no parceiro Nunca pôr que é assim No parceiro, no parceiro Nunca pôr que é assim No parceiro, no parceiro Ah-ha-ha-ha Arroqu Remo Se liga no meu som E eu vou mandar Esse forró aqui Te faz querer dançar Se liga no meu som E eu vou mandar Esse forró aqui Te faz querer dançar Dançar se dará A festa lá pra o botó Eu vim, fui pra beber Azar, arroçar o nó Dança coladinho Toma banho de suor Fúdrica na noitinha Com a amiga sem dó Esse é meu friseiro e sinta só Passa! O dedo escorrega e encaixa Fúdrica na moita é massa É amoroso, é que tudo for Fúdrica na moita é massa É amoroso, é que tudo for Fúdrica na moita é massa Se liga no meu som Se liga no meu som E eu vou mandar Esse forró aqui Te faz querer dançar Dançar se dará A festa lá pra o botó Eu vim, fui pra beber Azar, arroçar o nó Toma banho de suor Toma banho de suor Fúdrica na noitinha Com a amiga sem dó Esse é meu friseiro e sinta só Passa! O dedo escorrega e encaixa Fúdrica na moita é massa É amoroso, é que tudo for Fui, é bom demais Passa! E caixa! Fúdrica na moita é massa É amoroso, é que tudo for Fui, é bom demais Passa! O dedo escorrega e encaixa Fúdrica na moita é massa É amoroso, é que tudo for Fui, é bom demais Passa! O dedo escorrega e encaixa Fúdrica na moita é massa É amoroso, é que tudo for Fui, é bom demais Meu parceiro, o senhor Barros Foz do abraço Chega mais Chama no piso Eu vou dançar uma festa De uma delícia Uma mulher que não parava de rolar Olhei pro filoteco e disse Escute aí Escute aí menino Já quero pegar Eu vou dançar uma festa De uma delícia Uma mulher que não parava de rolar Escuta aí menino Eu já quero pegar Vou 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 pegar Chama no piso Chama no piso O piso O piso Eu disse Escute aí Escute aí menino Eu já quero pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Eu vou pegar Vou pegar Vou fazer o flip Tchê 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 Ao vivo A massa é belsa, o atalho Galera de bar, querendo dançar A banda se prepara, o show vai começar Galera vem pra ver, tu és quando tocar Aqui é só alegria, é pura diversão Quero ver a boeira subir, o suor vingar no chão Revejinha que contagia, quem sabe dessa dança E quem não sabe, mexe o couro se balança Elandinha perde o tempo, e mostra que tem uma roda no pé O roseiro que chama né, o roseiro que chama né Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Bola de uma mulher, o roseiro que chama né O roseiro que chama né, ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Agarra logo essa mulher, o roseiro que chama né Esse cara perde o tempo, agarra logo essa mulher A massa que veio, o salão, o atalho Galera de bar, querendo dançar A banda se prepara, o show vai começar Galera vem pra ver, tu és quando tocar Aqui é só alegria, é pura diversão Quero ver a boeira subir, o suor vingar no chão Revejinha que contagia, quem sabe dessa dança E quem não sabe, mexe o couro se balança Revejinha perde o tempo, e mostra que tem uma roda no pé O roseiro que chama né, o roseiro que chama né Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Bola de uma mulher, o roseiro que chama né O roseiro que chama né, ela mexe, rebola, esfrega, esfrega Agarra logo essa mulher, o roseiro que chama né Corrozeiro que chama né, esse cara perde o tempo Agarra logo essa mulher Ronaldo Corrozeiro é o nome dele E vem comigo, vem do santo E vem comigo, vem do santo E vem comigo, vem do santo Vem comigo, vem se divertir Tome piseiro arroçado aí É pra galera sacudir E vem comigo, vem dançar a cor Vem comigo, vem se divertir Tome piseiro arroçado aí Dessa galera sacudir Eu só me venho sozinho Pior sem piseiro arroçado Aqui ninguém não fica parado Pois quem está faltando é o filho do século É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Toma, toma, toma É piseiro que vocês querem Toma, 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 toma E vem comigo, vem dançar a cor Vem comigo, vem se divertir Não me piseiro arroçado aí E essa galera sacudir E vem comigo, vem se divertir Vem comigo, vem se divertir Não me piseiro arroçado aí E essa galera sacudir E os amizinhos são ronzeiros E os de piseiro almoçado Aqui ninguém não fica parado Pois quem está tocando? Bora Camila, show! Bora sim, ó! É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma É piseiro que vocês querem Pois toma, toma, toma É piseiro que vocês querem Pois toma, 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 toma Hoje eu vou cair na barra Pego a mulher e vou pro meio do salão Mantenho do pó e gachaça E eu a garraça e ia no salão Hoje eu vou cair na barra Pego a mulher e vou pro meio do salão Mantenho do pó e gachaça E eu a garraça e ia no salão Hoje eu só quero é animação Com esse quarto meio do piseirão Hoje eu só quero é animação E o povo tá pedindo o bota Corra só! Só vem com o meu rinço, vem com o meu rinço Preciso e vou cair na barra Pego a mulher e só marre cem Só vem com o meu rinço, vem com o meu rinço Preciso e vou cair na barra Pego a mulher e só marre cem Hoje eu vou cair na barra Pego a mulher e só marre cem Cê é quarenta graus Agora deu certo Hoje eu vou cair na barra Pego a mulher e vou pro meio do salão Mãe tem muito coro e gachaça E eu a garrazinha do salão Hoje eu vou cair na barra Pego a mulher e vou pro meio do salão Mãe tem muito coro e gachaça E eu a garrazinha do salão Hoje eu só quero é animação Com o S4, rei do piseleão Hoje eu só quero é animação E o povo tá pedindo, toca ali com razão Só me ganhando bem, só me ganhando bem Se eu vou cair na barra noiteira do meu brilho Só me ganhando bem, só me ganhando bem Se eu vou cair na barra noiteira do meu brilho Só me ganhando bem, só me ganhando bem Se eu vou cair na barra noiteira do meu brilho Só me ganhando bem, só me ganhando bem Hoje eu vou cair na barra noiteira do meu brilho E se vão ardecer Em nome de Dalvinas do piseleão Se eu vou cair na barra noiteira do meu brilho E eu vou cair na barra noiteira do meu brilho E eu vou cair na barra noiteira do meu brilho E eu vou cair na barra noiteira do meu brilho E eu vou cair na barra noiteira do meu brilho E eu vou cair na barra noiteira do meu brilho E eu vou cair na barra noiteira do meu brilho E eu vou cair na barra noiteira do meu brilho E eu vou cair na barra noiteira do meu brilho E eu vou cair na barra noiteira do meu brilho E de ei, 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 uou uou Cordinha se você me joer E de ei, 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 uou uou Cordinha se quadrejou Cordinha esquina quadrejou Cordinha se quadrejou E a galera chegou, o forró começou E não tem nada pra parar E a galera chegou, o forró começou E não tem nada pra parar Chegou o fim de semana, você andou na mulher dada Cacar em na balada, vem com a dimensão Aqui são alegrias, são forró, muita folia De cerveja, gelada e o uísque do nó Iê, 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 uou, uou, uou Cordinha esquina quadrejou Iê, 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 uou, uou Cordinha esquina quadrejou Iê, 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 uou, uou Cordinha se quadrejou Iê, 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 uou, uou O macho dele, o macho dele, o macho dele Parece que tá com medo e faz essa gureja Enfim, o macho dele, o macho dele, o macho dele Parece que tá com medo e faz essa gureja Enfim, o macho dele, o macho dele, o macho dele Parece que tá com medo e faz essa gureja Enfim, o macho dele, o macho dele, o macho dele Parece que tá com medo e faz essa gureja Enfim, o macho dele, o macho dele, o macho dele Parece que tá com medo e faz essa gureja Enfim, o macho dele, o macho dele, o macho dele Parece que tá com medo e faz essa gureja Todo mundo vem dançar, nasce pra lá, nasce pra cá Todo mundo vem dançar, nasce pra lá, nasce pra cá Todo mundo vem dançar, nasce pra lá, nasce pra cá A galera vem dançar, nasce pra lá, nasce pra cá E a galera vem dançar Para ver, parceiro, tamo junto Olha o forró, do mundo vem dançar Olha o forró, do mundo vem dançar E a galera vem dançar, nasce pra cá Tá com medo e faz essa gureja Isso é 40 grãos! Isso é 40 grãos! Tá tudo dominado, tá tudo dominado? Tá tudo dominado, tá tudo dominado? É nóis! Música 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 Música